Hoje eu quero falar com você a respeito da ansiedade. Meu nome é Milene Vargas, eu sou treinadora em programação neurolinguística e hipnóloga. Muitas pessoas hoje em dia sofrem desse mal da ansiedade. Elas temem o que pode acontecer no futuro. A ansiedade é uma preocupação excessiva com o que pode acontecer lá na frente. Seja em relação às finanças, seja em relação ao trabalho, seja em relação ao relacionamento, medo de ficar sozinha. Muitas pessoas, homens e mulheres, temem o futuro por medo de não conseguir encontrar alguém. Por medo de não conseguir se relacionar com uma outra pessoa e aí então acabar ficando sozinhas. Esse é um medo natural do ser humano. Todos nós temos esse medo quando temos as nossas crenças que nos limitam. O que eu quero falar pra você é que geralmente essa ansiedade ela está associada com imagens que fazemos do futuro. Por exemplo, se eu questiono você agora nesse momento pra gravar um vídeo ou mesmo ministrar uma palestra ou dar uma aula, certamente você vai ficar... isso vai gerar um desconforto. Essa ideia vai gerar um desconforto em você. Você irá ter imagens do que pode acontecer, as pessoas rindo de você, alguém levantando, indo embora, ou mesmo alguém dizendo alguma coisa a seu respeito. Ou seja, essas imagens e sons que nós criamos na nossa mente elas geram uma sensação que acaba nos paralisando. Ou em relação ao futuro financeiro, por exemplo, eu me vejo não conseguindo pagar minhas contas, eu me vejo não conseguindo proporcionar as coisas que meu filho gostaria, que meu filho precisa, e isso me gera uma sensação muito desagradável. E aí então nos tornamos muito ansiosos em relação ao nosso futuro. Ora, se a minha mente é capaz de gerar imagens e até mesmo sons, diálogos internos, que me geram uma sensação desconfortável, o que eu quero propor pra você aqui, agora, é que você mude essas imagens e esses sons. Como que você vai fazer isso? É claro que esse não é um exercício fácil ou simples, na verdade ele é simples, mas ele não necessariamente é fácil. Quanto mais ansiosos somos, quanto mais ansiedade vivemos no nosso dia a dia, em relação ao futuro que nos espera, mais desafiador pode ser esse exercício pra você e mais necessário esse exercício pode ser. Geralmente eu faço isso em atendimentos individuais, só que eu vou colocar aqui pra você, pra que você consiga já experimentar e testar isso hoje mesmo. Eu quero que você pense em alguma situação que deixa você ansioso ou ansiosa em relação ao seu futuro. E quero que você feche os seus olhos nesse momento e que você visualize essa imagem como ela é, essa imagem que limita você. E quero que você perceba se existem sons quando você está visualizando essa imagem. E a partir do momento que você vê essa imagem, eu quero que você modifique essa imagem, tornando essa imagem preta e branca, distanciando de você essa imagem, ou seja, modificando essa imagem a ponto dessa imagem não mais lhe incomodar. O que eu estou falando é reprogramação do seu medo, é reprogramar aquele medo que te trava. Então, aquilo que você diz pra você mesmo, eu não vou conseguir, eu vou ficar sozinho, porque isso não é pra mim, eu não tenho condições ainda, você vai trocar essa voz por uma voz mais engraçada, por uma voz de circo, de palhaço, de pato dona ou de alguém que é engraçado, de uma figura que seja engraçada pra você. Quero que você faça isso de olhos fechados e que você perceba esse efeito. Eu tenho certeza que essa sensação vai diminuir. É claro que você precisa ser consistente nisso. Não adianta você fazer uma vez só e querer que o resultado milagroso ou você querer que o resultado consistente apareça. Você precisa fazer isso com muita frequência. Quanto? Você precisa fazer isso duas vezes ao dia. Logo no momento quando acorda e antes de dormir. Por que isso funciona? Porque logo quando acorda, a nossa mente, ela tá limpa. Ela tá pronta pra receber as informações e os comandos que a gente vai entregar pra ela ao longo do nosso dia. E antes de dormir, porque naquele momento que você vai entrar no sono profundo, logo antes, é o momento que o nosso cérebro, a nossa mente, mais aceita os comandos pra fazer a programação mental durante os sonhos. É quando o inconsciente trabalha. Então quero que você faça isso de forma sistemática e constante por 21 dias. No mínimo. E quero que você, então, perceba os resultados. Pode colocar seu comentário aqui. Te inscreve no nosso canal. Não permita mais que a ansiedade atrapalhe você na sua conquista, na sua vida e na realização dos seus sonhos. Te inscreve no nosso canal, curte aqui, deixa seu comentário e até o próximo!